O lobo marinho, juvenil, jovem, tinha sido resgatado, né? Com um pedaço de rede envolto assim no pescoço dele, estava provocando uma ferida muito grande. Ele estava doente para a Dedéu. Foi solto ontem, deu certo a recuperação. Ali mesmo, na praia do Moçambique, na capital, a equipe do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, a turma da R3 Animal, foi lá e soltou o bichinho. O ferimento causado por essa rede cicatrizou muito bem, completamente, né? Ele voltou à qualidade total de saúde e olha lá o momento em que ele vai embora, ó. E deu no pé. Lembre-se, em caso de encalhe de mamífero, pode ser de repente uma ave também, né? Tartaruga marinha a gente encontra bastante por aqui. Qualquer animal debilitado ou morto, liga para a R3 Animal, o telefone está na tela. Não custa nada salvar aí no celular, né? Porque a gente está todo mundo sempre caminhando na praia, curtindo, de repente indo passear, vai ver um pôr do sol, o nascer do sol, vai surfar, vai fazer alguma coisa com as crianças. A gente pode se deparar com um animal, não custa nada mandar uma mensagem, ligar para essa turma boa aí que faz o tratamento e o recolhimento, se assim for necessário, do corpo desses bichinhos.